E aí, missionário! Paz e bem ao seu coração! Aqui quem vos fala é, claro, Jadson Cantuário. No vídeo de hoje eu quero te responder uma pergunta. Será se vale a pena viver a castidade? E eu quero te responder, no meu testemunho pessoal, será se valeu a pena pra mim, nesses quase três anos e quatro meses que eu estou junto com a Laiane, será se valeu a pena viver a castidade? Será se tá valendo a pena viver a castidade? Eu quero te responder isso e muito mais nesse vídeo. Então, meus queridos, viver a castidade é você se entregar à vontade de Jesus. Jesus, quando Ele vem ao nosso encontro, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele nos oferece aquilo que é bom pra nós. E viver a castidade é uma dessas coisas. Às vezes a gente não entende e o nosso corpo quer viver outras coisas, mas a vontade de Deus pra nós é a melhor. E eu pude entender isso no meu casamento. Depois que eu casei, eu pude entender que viver a castidade foi o melhor caminho que eu pude trilhar. É bonito isso porque a gente se entrega pra Jesus e às vezes a gente tem medo de viver aquilo que Jesus nos pede. Mas foi um caminho bonito e eu quero te falar isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes, tá passando a moto, eu quero te pedir, meu irmão, se inscreva nesse canal, ative as notificações, dê um like, comente aí o que você está pensando, o que você achou desse vídeo, porque o que Deus quer fazer por nós é muito grande e você precisa compartilhar essas graças de Deus por todo mundo. Então, pra quem não sabe, a castidade é um pecado mortal, ou seja, está nos 10 mandamentos. Você precisa viver a castidade pra você estar em estado de graça. Quando você se entrega pra Jesus, quando você tem uma experiência com Jesus, é a primeira coisa que você, às vezes, tem medo. Vou ter que viver a castidade. Então, como que é isso? Como que é viver a castidade? Viver a castidade é você respeitar o seu corpo. Você e eu somos tempos do Espírito Santo. E se nós somos tempos do Espírito Santo, é necessário que eu respeite o meu corpo, respeite também o corpo da pessoa que está ao meu lado, né? Para que eu possa estar em estado de graça. Então, sexo, masturbação, pornografia, tudo isso é atentar contra a castidade. Então, se você faz sexo antes do casamento, isso quer dizer que você está pecando contra a castidade. E se você peca contra a castidade, você se desvia do caminho de Deus. E em 2011, eu tive uma experiência com Deus, muito forte, num acampamento chamado Acampigou. E nesse acampamento, eu entreguei a minha vida pra Jesus. Mas teve uma coisa que eu estava com medo de entregar, que era a minha castidade. Eu estava com medo de entregar, achava bom e realmente é muito bom. Mas eu estava com medo. Será que eu tenho que viver isso? Mas o Senhor tem o tempo todo me chamando. Você precisa viver a castidade. E aí foi algum tempo depois, eu já na minha decisão, que eu tinha me entregado pra Jesus em 2011, eu decidi realmente me entregar inteiramente pra Jesus. É claro que eu não vou dizer aqui que nesse tempo todinho eu vivi puramente. Não, às vezes a gente cai, mas graças a Deus existe o sacramento da confissão. E você vai lá na confissão e você fica por outra vez em estado de graça. O bacana da igreja é que você tem a chance, todas as vezes que você cai, de restabelecer a graça de Deus dentro do seu coração. Limpar o tempo na qual o Senhor está habitando aí. O Espírito Santo está habitando aí. E aí nesse tempo, vivendo a castidade, não sendo fácil, conheci a Laiane. A gente começou a namorar no dia 27 de outubro de 2017. Eu quero fazer um vídeo sobre quando que a gente se conheceu, o momento que a gente se conheceu. A gente se conheceu em maio, mas a gente começou a namorar em outubro. E naquele momento ela já tinha tomado a decisão de viver a castidade e eu também tinha tomado a decisão de viver a castidade. E aí nós trilhamos esse caminho de namoro, noivado e casamento. E hoje nós estamos casados. Já vai fazer agora dia 12 de março, três meses de casado. E a pergunta que fica, será se valeu a pena viver a castidade dos três anos de namoro e noivado? Será se valeu a pena? E eu te digo, irmão, que valeu muito a pena. Hoje eu testemunho a graça que é viver a castidade no namoro e no noivado. É uma graça tremenda que só vai entender quem vive esse momento com o seu namorado, com a sua namorada. E você consegue chegar no casamento respeitando a sua esposa, respeitando a sua namorada, respeitando a sua noiva. E quando chega no casamento, aí sim, você entende o sentido de você ter sofrido, entre aspas. Sofrer que eu falo porque realmente o corpo quer algo a mais. Eu não conto as vezes que eu e a Laiane tivemos que se afastar um do outro, não se ver em algum dia. Ter que falar, oremos, rezemos. Não pode, aqui não vai. Mas esse desejo, ele faz parte do corpo. Só que o espírito, ele precisa estar habitando dentro de você para você resistir aos desejos da carne. E quando nós chegamos na noite de núpcias do nosso casamento, no sábado do dia 12 de dezembro, meus queridos, foi uma benção muito grande. Além você entende o sentido de você ter esperado, o sentido de você ter se guardado para o outro. É muito bonito, muito, muito bonito. E eu recomendo para todos que queiram viver isso. E eu ainda digo mais, não desista. Se você hoje está vivendo isso, não desista. Porque você vai receber o prêmio. E quando você receber o prêmio lá no casamento, você vai continuar vivendo a castidade. Sabe por quê? Porque isso faz parte, né? Não é mais algo que eu estou sofrendo para viver. Mas é algo que eu faço com alegria. Porque é a vontade de Deus para mim. Então, valeu a pena ter vivido a castidade e o namoro? Valeu muito a pena. Porque é no casamento que você entende o sentido de você esperar pelo outro. Porque quando você espera pelo outro, quando você respeita o outro, quando você chega no casamento, você tem autoridade para viver o sacramento que Deus está nos confiando. O sacramento do matrimônio. E é uma graça muito grande hoje poder viver uma vida íntima com a Laiane, poder viver uma vida a dois com ela. E eu fico muito feliz de a gente ter nos respeitado no namoro, nos respeitado no noivado. E ter resistido às tentações para receber o prêmio de Deus e continuar vivendo a castidade. Então, se você gostou desse vídeo, meu querido, compartilha. Porque vale muito a pena. Vale a pena viver a castidade? Vale muito a pena. E se você também quer que outras pessoas entendam que vale a pena viver a castidade, que é bom viver a castidade, Então, você compartilha esse vídeo, dá um like e também se inscreva no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.